Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas aqui ao nosso cantinho Tânia Multi Artes. Então, meninas, hoje eu vim com mais uma ideia de reciclagem, certo? Usando bandeja de isopor com uma caixinha de creme de leite, certo? Com tecidos, EVA, olha aqui, nós vamos fazer esta peçazinha aqui, olha, ok? E é isso aí, vamos embora fazer arte, né? Sejam todas bem-vindas, meninas, quero dizer pra vocês que eu estou também com uma parceria aqui no canal, vocês já viram que o meu logo já mudou, né? Em breve estarei falando do trabalho deste profissional que fez a minha logo aqui no meu canal, né? Colocou uma capa, tá uma capa bem bonita aí, né? A vinheta também tá linda. Então, em breve estarei falando sobre esta parceria com vocês, tá? E é isso aí, meninas, embora fazer arte. Então, meninas, vamos ao passo a passo, tá? Eu vou estar utilizando essa bandadinha aqui de isopor, né? Nós vamos reciclar ela, tá certo? Vou estar usando uma caixinha de creme de leite, que eu já cortei aqui a metade dela. Vou estar usando umas florzinhas aqui de EVA, que eu vou mostrar a vocês como fazer. E eu fiz um fuchico aqui, e coloquei o enchimento dele pra gente tá colocando aqui, olha, como uma base, pra tá colando as flores de EVA aqui, certo? Vocês podem fazer outro modelinho de flores aí. Eu vou estar usando essa, ok? E nós vamos usar um pedaço de tecido pra gente tá encapando isso aqui, só que eu vou usar, olha aqui o tecido. Pode ser um tecido liso, pode ser um tecido estampado, né? Pra gente tá cobrindo aqui a nossa bandeja de isopor, que vai ser um quadrinho, né? E vou estar usando a cola de silicone pra estar colando o tecido, certo? Eu vou dar uma cortadinha aqui, olha, nesta bandeja, nos lados dela aqui, que eu vou diminuir um pouquinho, tá? Então, vou tá fazendo isso. Eu vou cortar aqui, eu vou dar ela todinha, eu diminuir um pouquinho, e volto aqui com vocês. Então, voltando, olha, cortei, né? Dei uma paradinha aqui, que eu achei ela muito, assim, a larga. Aí, eu vou passar cola nela todinha, tá? A cola de silicone. Não vou usar cola quente aqui nessa parte, certo? Vou passar cola nele todinho. Vou espalhar bem aqui, e vou pegar o tecido que eu escolhi aqui, a estampa, e vou estar colando aqui, olha. Tá? Vou colar ele, vou cortar aqui direitinho, trago aqui com vocês, pra vocês verem como ficou. Então, voltando, meninas, olha, encapei todinho. Você cola de silicone, certo? Aqui, eu vou fazer um acabamento aqui atrás, eu vou ver se eu cubro novamente com tecido, ou se eu vou usar EVA, ou se eu vou deixar assim, tá? Eu vou decidir depois. Pronto, já tá feita aqui a base do quadro. Agora, é a caixinha aqui, tá? Tá aqui a caixinha de creme de leite, reciclando ela também. Eu vou pegar um EVA aqui, olha, numa cor marrom, pra estar cobrindo ela aqui, só uma parte. Essa parte aqui, onde eu vou colar aqui, olha, não vai ser coberto com EVA, não. Só essa parte aqui, aqui, e aqui embaixo, que vai ser este pedacinho aqui, tá? Vai ser assim. Vou colar ele aqui, tá vendo? Assim. Vou colar ele de lado, tá? Vou dar uma cortadinha aqui, pra colar aqui embaixo, certo? Vou marcar aqui, onde é que eu vou cortar. Deixa eu ver a medida. A altura da caixinha ficou 5 centímetros, depois que eu cortei ela. Viu? Eu não tô usando a caixa toda, não. Ficou 5 centímetros de altura. Ok? Então, eu vou cortar aqui. Vou estar colando. Aqui eu vou usar cola quente mesmo. Olha, primeiro esse lado. Aqui eu cortei com a tesoura de picotar escalope, né? O modelo escalope não é aquela de zigue-zague. Então, passo, colo aqui, aí. Gente, cuidado pra não passar cola no dedo. Venho aqui, olha. Tá vendo? Vou colar este lado aqui, certo? Vou colar um pedacinho aqui e volto aqui com vocês. Então, voltando aqui, olha. E com o meu vasinho, que é uma caixinha. Colei aqui. Vou botar um bico aqui só pra fazer uma decoração. Ou vocês podem estar usando cianinha. o próprio EVA de uma outra cor aqui, certo? E vou ver se eu coloco esse bico. Então, o EVA, né? Fica legal também. Olha, eu botei esse bico aqui. É, vou colar ele. A gente tá colando ele aqui. Só pra fazer um acabamento, tá? Vocês usam o que vocês tiverem aí ao alcance de vocês. A criatividade aí é de cada um de nós, tá certo? Então, venham aqui, olha. E aí, deixa eu dar uma cortada aqui que passou. Pronto. Agora, eu vou estar colando aqui dentro este... Esta bolinha que eu fiz aqui com enchimento, que é um fuchico, certo? Vocês podem fazer com 15 centímetros, 13 centímetros. Faz um fuchico e cola. E enche, né? Cola isso aqui. Eu vou exportar a botão, sabe? Porque aqui dentro também pode ser a gila. Mas eu vou estar colando ele aqui, olha. É só pra dar um apoio pra colocar minhas florzinhas aqui. Certo? Então, eu vou colar ali e vou ensinar agora como vocês fazerem a flor. Deixa eu colar ele logo aqui. Deixa eu pegar aqui um bastão de cola. Olha. Passo cola aqui nessa parte onde eu não coloquei o EVA. Tá vendo? E vamos colar aqui. Olha. Centralizo. Ok? Pronto. Pronto. Agora, vamos fazer as florzinhas. Ficou certo, gente? Acho que ficou, né? Mais pra lá um pouquinho. Veja aí pra não colocar do lado errado, tá? Pronto. Já colei aqui, né? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou estar fazendo as flores. Já tem duas prontas. Vou fazer mais uma aqui, tá? Mais duas. Acho que é duas que vai dar. Eu cortei aqui um pedaço de 10 centímetros. Um EVA liso. Pode ser... Vocês tiverem aí. 10 centímetros por 19. Tá? Aí, dobro aqui. Olha. Dobro aqui. Passo cola. Nessa partezinha aqui. E aí, vocês podem usar outras flores. Flores de feltro. Entenderam? Olha. Faz assim. E a gente vai cortar ele. Olha. Certo? Vamos cortar ele assim. Pode ser certinho. Pode ser meio diagonal também, tá? Tanto faz. Porque essa flor aqui, eu já não vou colocar ela no palito, não. Então, eu vou cortar ela todinha até o finalzinho. E eu volto aqui com vocês, certo? Cuidado pra não cortarem até aqui. Senão, vai passar direto. Tem que cortar até mais ou menos um centímetro. E aqui também. Olha. Já cortei. Já tô cortando ela nem muito certinho. Não tem problema, não. Se não sair bem certinho, não. Importante é picotar ela assim, tá? Até o finalzinho. Ali? E vocês podem estar usando outras flores aí. Né? Podem vocês fazer flores de fuxico, de fita, de cetim. Olha. Rapaz, passei quase. Tá vendo que eu cortava aqui já? Quase no final. Se bem que eu vou cortar a metade dele aqui. Nós vamos ver como é que vai ficar. Olha. Pronto. Agora, é só eu passar cola aqui. E vou sair enrolando ela assim, olha. Vou querer essa até aqui. Dá pra dar duas. Pronto. Vou fazer duas. Então, deixa eu só passar cola aqui assim, olha. Ele todo, né? Enrola assim. Certo? Essa daqui é sem o palito mesmo. É só o gominho dela. Segura aí. Dá um tempinho pra colar. Aderir bem no EVA. Tá? Depois vocês fazem isso. Ou assim. A mesma coisa no outro pedacinho que ficou aqui. Tá? Mesma coisa, olha. Dobra aqui. Vai enrolando. Entenderam? E é isso aí, olha. Pronto. Feito isso. A gente vai colar as flores aqui. Pode ser colorida, viu? Fazer de várias cores. Mas como esse tecido tem umas tampinhas de cores rosa, eu vou botar tudo de uma cor só. Vou colocar uma. Deixa eu botar uma aqui. Essa daqui não pegou direito ou não, foi? É que eu soltei logo. Mas sei nem se eu vou usar ela. Pronto. Aqui outra. Pode estar colocando aqui ao redor dela. Por fora, pra ela colar bem aqui. Olha. Tá vendo? Vou colocar outra ali atrás. Vamos ver quantas vai caber aqui. Acho que só três. E uma aqui atrás. Pronto. Olha aí. Aqui eu vou colocar umas folhinhas de emborrachada, assim, olha. Vou fazer assim, tá? Era pra eu ter colado as folhas primeiro, meninas. Mas eu não me liguei nisso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dessas folhas que eu fiz. Certo? Fazendo a minozinha. E vou estar decorando aqui. Assim. Vou pegar uma outra. Assim, olha. Ficou assim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Espera aí. Deixa eu botar essa mais pra cá. E essa aqui. Olha. Tá vendo? Pode botar uma aqui de lado e outra aqui. Tá? Se quiserem enfeitar mais, só vocês enfeitar. Pronto. Aqui eu vou botar um bico. Vou ver o que é que eu coloco aqui atrás. E volto já aqui com vocês. Certo? Só um minuto. Voltando, meninas. Olha aí como ficou o resultado. Colei as folhinhas. Botei umas florzinhas aqui. Essas florzinhas eu fiz. Elas que eu já tenho aqui no canal, se eu não me engano. Coloquei umas borboletas de... De emborrachado, né? De EVA também. Essa aqui no glitter. Coloquei uma florzinha aqui. Era pra botar aqui umas perulazinhas. Mas eu estou sem pérola, tá? E aqui as florzinhas, olha. Tá? Vou colocar aqui. Aqui atrás eu também fiz um acabamento. Colei o próprio tecido, certo? Eu vou estar colando aqui. Eu vou... É... Eu colei aqui o próprio tecido mesmo. Pra fazer o acabamento de trás. Uma fitinha aqui, olha. Pra pendurar na parede. Vou pendurar aqui na parede pra vocês verem como ficou. Pra vocês terem uma visualização melhor. E no final do vídeo, como sempre, a foto, tá? Vou ter mais uma ideia de reciclagem, certo? Usei a bandeja de isopor. Daquelas que a gente compra, às vezes, carne ou frutas. Verduras, né? E a caixinha de creme de leite, né? Eu cortei a metade dela, tá? Cinco centímetros de altura. Eita, que minha mão tá cheia de cola. Então, é isso aí. Vamos embora criar, né? Vocês podem estar ao fundo de uma outra cor liso. Certo? Pra estar cobrindo. Também que fica legal. Certo? Vou procurar a posição aqui na parede. Na parede, pra ver como foi que vocês... Pra vocês verem como ficou. Pronto. Ficou assim, olha, ali na parede. Não reparem a parede, que não é de cerâmica, tá? Olha como ficou. Quando quiser fazer um porta-chave, é só colocar aqui. Um esrolinho aqui de EVA. Pra vocês pendurarem a chave também. Isso aqui é um quadrinho mesmo. Certo? Então, meninas, fiquem com Deus. E até a próxima ideia. Cheiro aí pra vocês.